As imagens do circuito interno flagraram parte da ação dos bandidos e o momento em que o agente penitenciário João Paulo Nascimento, de 34 anos, tenta impedir o assalto a uma padaria no bairro Cidade Alta. O agente penitenciário que era esposo de uma funcionária estava do lado de fora do estabelecimento. Percebeu que algo de errado estava acontecendo e resolveu verificar. Ao ver que se tratava de um assalto, tentou impedir a ação do bandido. Houve luta corporal, mas João Paulo foi baleado no peito. Em seguida, um outro agente penitenciário, identificado como Maxwell dos Santos Almeida, que também estava do lado de fora da padaria, atirou no assaltante no momento em que ele estava saindo do estabelecimento. Houve troca de tiros. O agente foi atingido por um disparo. Mesmo ferido, conseguiu atirar contra o bandido que morreu na hora. A troca de tiros aconteceu dentro do estabelecimento comercial. E populares que estavam participando de um culto, em uma igreja que fica bem próxima à padaria, informaram que um dos bandidos, que possivelmente estava dando cobertura ao que morreu, fugiu em uma motocicleta por esta rua em alta velocidade. O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente compareceu ao local do crime e encaminhou as vítimas ao hospital municipal. Mas, infelizmente, João Paulo não resistiu e morreu em seguida. A polícia militar e civil realizaram várias buscas. Mas, o suspeito que fugiu não foi localizado. A polícia técnica compareceu ao local. Encontramos duas armas de fogo, dois revólveres calibre .38, encontramos cápsulas de calibre .380, .38 e projéteis de calibre .380 e .38 também no local. Vizinhos do estabelecimento que ouviram os tiros ficaram apavorados com o ocorrido. Eu sou vizinha aqui, eu vi esse rapaz todo dia, toda hora. Então, pra mim, é muito chocante. Só espero em Deus que conforte a família, que possa confortar cada um que viu. E o dono do estabelecimento, que é o senhor Jorge, que é meu vizinho, que já é a quarta vez aqui que acontece esse assalto. Olha, o susto maior foi porque meu filho, que todos sabem que ele não ouve, né? Ele veio até a padaria pra pegar uma lata de sarginha e acabou cruzando a rua. Quando ele terminou de fechar o portão, começou os tiros. A Margarida disse, é bombinha. Eu disse, Margarida, é tiro. E nisso eu corri pra dentro da casa, né? Já gritando pro esposo dela que levantasse. E já com o celular na mão também pra pedir socorro, porque era uma cena horrível. Gritos e muitos pedidos de socorro. O agente penitenciário Maxwell foi transferido para um hospital em Cacoal e não corre o risco de morte. João Paulo deixa um filho de cinco anos de idade. O bandido morto Daniel Rodrigues Pereira tinha passagem pela justiça. Inclusive, havia sido condenado a 15 anos e 7 meses e 20 dias de reclusão pelo crime de homicídio. Ocorrido em fevereiro de 2010, porém cumpria a condenação em liberdade.